Ok, o nome desta matéria é Pneumatologia. Pneumatologia quer dizer estudo do Espírito. Então, nesta matéria nós vamos estar aprendendo por quem que você é em Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo e como ministrar na sua igreja, ministrar no seu pequeno grupo a partir do poder do Espírito Santo, que é a unção. Então, nós vamos trabalhar nessa matéria aí por volta de uns bons dois módulos a três, ok? Como nós vimos na aula passada, nós estamos vendo aqui o fundamento. Nós estamos estudando sobre os pilares da sua identidade. Gente, você pode abrir o curso de teologia do Marquense, pode ser o curso de teologia da Batista, da Presbiteriana, que é o Marquense, pode ser o curso de teologia de qualquer outra congregação, outra denominação. Nós precisamos trabalhar na sua vida a sua identidade em Jesus. Um obreiro que não sabe quem é e Jesus não está pronto para servir. Então, nós estamos trabalhando com você, o pilar da sua identidade, é o início, o comecinho onde começa tudo, é no dia em que você aceitou a Cristo. Então, o pilar da identidade que nós estamos estudando aqui é a justiça, que você e eu somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E saber que você e eu somos a justiça de Deus em Cristo Jesus é a porta de entrada no reino dos céus, é a porta de entrada no reino de Deus. Nós vimos também na aula anterior que a nova criatura, Jesus, no dia em que você deu a sua vida para Jesus, você se tornou nova criatura. E a palavra nova criatura no grego quer dizer prototipo, ou protótipo. Deus em Jesus, ele fez um protótipo do que seria o filho ideal. Jesus, ele é o filho modelo. Jesus, ele não veio na terra como Deus, ele veio como homem. Ele veio como o último Adão. Jesus veio em forma do último Adão para nos mostrar como eu e você podemos operar no Espírito de Deus. Então, esse protótipo, esse filho modelo que é Jesus, ele veio empoderado por Cristo. A palavra Cristo quer dizer unção, Espírito Santo. O que empoderou Jesus a fazer os milagres que fez, a fluir da forma que ele fluiu. A mover sobre a terra da forma que ele moveu a ser o filho que o Pai desejava que ele fosse. O que o tornou possível, isso para o homem Jesus fazer, foi Cristo nele. O mesmo Cristo que você e eu temos, a partir do dia em que você deu a sua vida para Jesus. Então, essa nova espécie, essa nova criatura, é o protótipo da divindade de Deus em você. Eu e você não somos mais pessoas comuns, nós somos nova espécie, nós somos novas espécies, nova criatura. E nós agora, para as gerações por vir, nós somos protótipos de filhos modelos. Deus pega um de nós e faz modelo para aquela geração e ele fala agora, ensina os outros. E é isso que eu estou fazendo aqui com você, ok? É o discipulado. Fazer discípulos é você aprender algo de Deus e agora, como um protótipo, como modelo, você vai ensinar a outros aquilo que você aprendeu do Pai. Nós estamos recapitulando a aula passada. Nós falamos que a fundação sobre a qual o Espírito Santo vai construir seu novo eu, porque essa nova espécie é um novo eu, é a compreensão de quem você é em Cristo, ok? Agora, nessa aula, o poder de ser justo. Capítulo 1 desta aula, poder de ser justo, a força da justiça. Nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 5, 17 a 21, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgem novas coisas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois, quando Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos reencarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio, assim suplicando-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelos pecados em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar aí no espaço pequeno, então você vai copiar o versículo 17 e o versículo 21. Gente, esta apostila é interativa. Todos os meus materiais você tem que escrever muito. Escrever o que? As escrituras. Gente, pelo amor de Deus. Caramba! Tu queres ser um obreiro e não conhece a palavra e tem preguiça de copiar a palavra. Não vira. Deus não tem parte com preguiçosos. A palavra de Deus só vai ter com a formiga preguiçosa. Se você quer ser obreiro de Deus, você tem que manusear essas escrituras. Isso aqui não pode partir da sua boca. Não é aquele obreiro que abre a Bíblia, lê o texto lá em João 1 e prega Apocalipse. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Copie. Copie. E à medida que você copie, o Espírito Santo também te dá revelação. Então, o poder de ser justo veio do quê? Veio do sacrifício de Jesus. Jesus, ele nos fez, no versículo 21, ele nos fez justiça de Deus. Então, a nova criatura, a base, as entranhas dessa nova espécie é a justiça. Então, vamos ver aqui. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura ou uma nova criação, uma nova espécie. Aqui a palavra quer dizer mesmo espécie ou protótipo, tá? Palavra no grego. Você foi completamente recriado. As coisas antigas do homem adâmico, lembra que o seu espírito adâmico morreu e você ressuscitou para uma nova vida. No momento em que o seu homem adâmico morreu, você agora ressuscitou e o Espírito de Deus está fundido até o Espírito. Você e o Espírito são indivisíveis. Então, todas as coisas agora são novas, todas as coisas são de Deus no seu Espírito e você não é mais parte de Satanás. Satanás não tem mais nada a ver aí dentro da sua nova criatura. Você, dentro do seu Espírito, esse novo eu, essa nova espécie tem parte com Deus, não com Satanás. Então, as pessoas às vezes pensam assim que o crente é um esquizofrênico. Eu ouço muita gente falar que o crente é doido, que ele é esquizofrênico. Por que o crente é esquizofrênico? Porque ele tem duas naturezas, tem um amigo invisível que é o Espírito Santo, fala com anjos, fala com o Espírito Santo. É, para o homem carnal ser crente é coisa realmente do outro mundo. Mas você, no momento que nasceu de novo, aquela natureza adâmica sua deixou de existir. Há uma parte da sua personalidade, essa parte da sua personalidade é Cristo, Essa parte da sua personalidade é 100% divina. É tão pura quanto Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova espécie, ou uma nova criatura. Uma espécie que nunca existiu antes. Você nunca existiu antes do dia do seu novo nascimento. Então, no novo nascimento, o Espírito do homem renasce completamente. E é a responsabilidade deste homem nascido de novo, aqui entra a parte de nós educarmos a nossa mente, o que pensar. Porque no Espírito você é nova criatura, mas a sua mente não renovou. Uma parte de você é 100% santo, mas a sua mente, a sua alma, que é a central da sua personalidade, é adâmica. E agora é sua responsabilidade renovar sua mente, com a ajuda da palavra de Deus, e usar a palavra para assumir o controle de seu corpo, da sua língua, dos seus membros. Então, na carta de Romanos 12, 2, Paulo nos insta. Ele fala que nós devemos renovar a nossa mente através da palavra. A fé dos Romanos era reconhecida em todo mundo, mas eles ainda não haviam aprendido a controlar suas mentes, corpos, e os corpos com a palavra. Copinha aqui o versículo Romanos 12, 2. Então, gente, outro versículo que você vai copiar aí é Efésios 4, de 24 a 25. Eu vou ler um pouquinho mais acima para pegar o contexto. Ele diz 20, né? Efésios 4, 20. Você vai copiar de 24 a 25. Eu vou ler do 20 ao 25. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que vós, de fato, os ouvistes nele e fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. O versículo 22. E vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, no espírito da vossa mente, e vos revestir do homem novo, da nova criatura, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então, o que você vai fazer agora? Você vai copiar Efésios 4, 25 a 24, marca na sua Bíblia aí, com marca-texto ou com uma caneta de cor diferente. Faça uma grife esse versículo para você achar facilmente depois. Então, a palavra de Deus aqui vai falar o quê? Que todos fomos recriados, todos nós, todos os crentes em Jesus fomos recriados. E fomos feitos justiça de Deus. Então, o pilar da nossa identidade é a justiça, andar reto com Deus, ser reto, estar em posição reta diante de Deus. Mas o problema é que a maioria dos crentes lá, mesmo em Efésios, nem sabia disso, nem os romanos estavam sabendo disso. E com certeza nem você sabia disso. Eu vim aprender esse pilar há pouco tempo, 2019 para cá, que eu comecei a estudar sobre identidade cristã, identidade em Cristo, que eu comecei a estudar mais sobre a nova criação e dedicar aqui com esse material. E estou repassando para você o que eu aprendi. Eu não sabia o que era ser justiça de Deus. Eu não sabia o que era essa nova criação. Eu não sabia, não entendi o que era essa nova criatura. Eu gastei meses aqui estudando e continuo estudando sobre essa identidade com Deus. Mas isso fez muita diferença na minha vida de oração. Isso fez muita diferença na minha forma de receber os milagres de Deus na minha vida. Agora você pega aí, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Como crentes em Jesus Cristo, nós somos a própria justiça do próprio Deus aqui no mundo. Quando Deus olha para você e para mim aqui na terra, Ele olha para você, Ele não vê os seus descalabros, Ele não olha os palavrões que você fala, as camas que você anda dormindo por aí, ou quem você anda pegando. Não estou falando que você está fazendo isso, né? Deus não olha para o barraco que você faz, Deus não está olhando para as impurezas nos seus pensamentos, que Deus vê, Ele vê além do véu, Ele vê a nova criatura. E Ele fala para essa nova criatura, renova a tua mente. Nós precisamos ensinar a nossa mente a agir como Cristo. O despir-se do velho homem é na mente. O despir-se do velho homem é na nossa forma de pensar, é nas nossas emoções, é no nosso comportamento. O despir-se do velho homem é na mente, eu vou pegar as escrituras e vou a partir daí aplicar as escrituras no meu dia a dia, ensinando a minha mente a ser justo como o meu espírito é justo em Cristo Jesus. Então, querido, meu querido, minha querida, você é a própria justiça de Deus. E nesse decorrer dos estudos, você vai ver aonde que está a sacada aqui de entender que a minha identidade é a minha primeira identidade com Jesus, quando eu fico em pé para orar. Eu tenho que ter essa consciência não de pecador, porque eu não sou mais pecadora. Quem prega para você que você é pecador é o diabo. Porque das escrituras, no dia que você aceitou a Cristo, você se tornou nova criatura e como nova criatura você é a justiça de Deus. E aquilo que peca em mim é a minha obrigação, domar a fera do ego, domar a fera da alma, ensinar a minha alma a obediência da palavra de Deus. A despir-se do velho homem está aqui na mente, eu preciso ensinar a minha mente a pensar. Isso aí é outra matéria. Vamos lá. Então, o que é justiça? Justiça não é você agir bonzinho, fingir que é bonzinho e de repente faz um barraco, né? Todo bonzinho tem um momento de barraqueiro. Então, justiça não é agir bonzinho ou algo que eu e você possamos alcançar. A justiça é um dom gratuito de Deus, veio através da graça, fornecido por Jesus lá no Calvário. Essa justiça só Deus pode te dar. Essas vestes brancas, alvas como a neve, só Deus pode te dar. Agora, eu não estou me referindo a essa justiça própria de achar que eu posso ganhar o reino dos céus, eu posso ganhar a saudação porque eu sou bonzinho. Essa justiça aí não serve até porque a palavra Isaías chama essa justiça própria de trapos de imundícia. Sabe o que era trapos de imundícia ali em Isaías? Vocês vão rir de mim, gente, mas eu vou ensinar porque eu custo teologia. É modis, é toalhinha que a mulher usa lá no dia que está menstruada. Naquela época não tinha absorvente, nem interno, nem o tal do modis, o absorvente externo, porque aqui as mulheres usavam panos, trapinhos, usavam aquilo e jogavam fora. Quando, para o judeu, o sangue é a coisa mais imunda que tem. Então, quando Isaías fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia, ele estava falando de panos de menstruação, que a nossa justiça era podre. Então, o nosso bem, o bem que você faz, o bem que eu faço fora de Jesus, é trapos de imundícia para Deus. Então, essa justiça que Deus transformou você em justiça não é a justiça que você sabe aplicar no natural, é a justiça divina. Aí, para o homem, nós temos na integridade, ética, valores, né? Isso faz parte do nosso sistema de justiça humana. Agora, qual que é essa diferença entre justiça e santidade? Nós vamos, a maioria dos crentes, nós confundimos, eu confundia, é justiça com santidade. A gente pensa que a justiça é a maneira como a gente age, mas isso não é verdade. Santidade, justiça não é a sua forma de agir, de comportar. Santidade é. Santidade é a forma de você comportar. Santidade é a forma de você agir nas situações, você escolher, por exemplo, pôr uma roupa de piriguete ou pôr uma roupa mais comportada. Santidade é uma questão de santidade, de você falar um monte de palavrões quando está com raiva ou botar um zíper na boca. Isso é uma conduta de santidade. É você escolher viver uma vida santa, casta, ao invés de sair dormindo por aí com Deus e o mundo. Isso é santidade, é comportamento. É adequado ao nosso comportamento a palavra de Deus. Isso é santidade. Justiça é a tua natureza em Deus. Então é porque eu sou justa que eu me comporto como santa. É porque você é justo que você vai se comportar com santidade. A justiça é a essência da sua nova criatura. A justiça é o sangue da sua veia, da nova criatura. Então sem essa compreensão de que o meu eu é a justiça de Deus em Cristo Jesus e porque eu sou quem eu sou em Cristo, eu comporto como eu me comporto aqui fora. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. E vai fazer toda a diferença quando você estiver diante do povo para ensinar. E a primeira coisa que você e eu devemos ensinar em qualquer área, faz um projeto de Deus aí na igreja de você ensinar esse ensino. Aquilo que eu estou ensinando para você passa para homens idôneos, discipulados. É a gente ensinar o que a gente está aprendendo. Esse material vai bombar a sua igreja, vai fazer esses crentes que estão aí na chuquinha, na mamadeira crescer. Porque tudo que nós vamos receber de Deus tem que estar apautado na nossa natureza. Deus não vai dar nada para você que você não seja. Identidade. A nossa identidade em Cristo Jesus, o fundamento é a justiça. É claro que depois você vai ver outras coisas que eu vou estar ensinando sobre identidade. Mas o fundamento é que você é nova criatura. E tudo que você precisa está dentro de você nessa nova criatura. Então, santidade é a sua conduta. Vou até destacar. Santidade é a sua conduta. E justiça é o que você é. Quem você é. É a natureza de Deus em você. Então, o que a palavra justiça quer dizer? A palavra justiça diz que é em posição correta. Está reto diante de Deus. Chego diante de Deus em uma posição correta. Eu não chego diante de Deus como pecador. Mas eu estou diante de Deus como justo. Como a sua própria justiça. Isso é tremendo. Você foi colocado em posição reta com Deus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E ao aceitar Jesus, está em letra minúscula aí. Você foi levado para uma posição de novo nascimento. Então, você nasceu de novo. E ao nascer de novo, essa natureza da justiça, de ser justo, de ser reto, de ser correto, está agora embrenhado nas suas entranhas espirituais. E você entrou no reino de Deus como filho de Deus. Não mais pecador, não é mais escravo, não é mais ser, não é amigo, é filho e coerdeiro de Jesus. Vê por que eu estou dizendo que aqui está o cerne de tudo que nós vamos receber de Deus. Porque tudo que nós vamos receber de Deus em via de milagres, está baseado na quê? Que nós somos coerdeiros. E se nós somos coerdeiros, nós temos acesso àquilo que Cristo morreu para nós via graça. Então, nós somos coerdeiros de Jesus. E isto te dá privilégios e dá a mim privilégios. Então, como filhos, como endeiros, nós temos privilégios, nós temos direitos, nós temos liberdades como filhos de Deus. Que liberdade é essa? Eu amo a liberdade de poder entrar correndo além do véu, abrir os braços e dizer, paizinho, paizinho, encontrar, ver Deus face a face. Porque está, quando você entende que você é a justiça de Deus, que essa nova natureza te coloca além do véu, te coloca em posição de chegar diante de Deus com a mentalidade correta e receber de Deus baseada em quem você é, no que você faz. Isso vai alinhar você com o sistema de Deus, com o sistema de Deus operar com as leis de Deus e você vai estar alinhado com como o céu funciona. Como que o céu funciona? Nós não recebemos nada do céu que não seja baseado na justiça de Deus. E se você tem uma mentalidade de pecador, você não vai conseguir orar e ter fé para receber o que você está pedindo. Por quê? Porque o pecador se sente condenado e o justo não. O justo que sabe que é a justiça de Deus em Cristo. Jesus, ele põe a sua veste, lá esterna, ester, vestiu a sua veste de favor e nós entramos com ousadia além do véu para orar porque nós estamos vestidos com vestes de favor. Deus vai mostrar o seu favor a nós. Quando nós orarmos, o rei vai estender o setro de justiça e vai falar Esta é minha filha amada, este é o meu filho amado. Por quê? Ele vê você como ele vê Jesus. Então, concluindo, você é aceito no amado. É a próxima aula que vou subir hoje já também. Eu vou subir já também a próxima aula. Vou subir duas aulas por quarta-feira que fica mais fácil para vocês e para mim. Você assistir quando der para você. Então, desde já, deixa no comentário. Gente, vocês não estão deixando no comentário o nome de vocês e a cidade. Põe o nome de vocês lá no comentário. Não precisa ser o nome inteiro. Põe o seu nome e a sua cidade para eu botar aqui na caderno de presença. Porque se não tiver seu nome aí, não vou te dar certificado no final do curso, lá em dezembro. Tá bom? Então, desde já, queridos, vocês fiquem na paz de Deus. Que o Senhor te abençoe e até daqui a pouco na próxima aula.